Tá, vou pegar só... Vou pegar só... Tipo, sem massagem agora, velho. Pra não ter choro, tá ligado? E não ter desculpa. Se eu perder, é porque eu sou ruim. Yes. Fush peek também, mano. Só fush peek, mano. Bonitinho, mano. Ah, mano, Ione de novo. Por que eu não bani essa porra, cara? Pega isso aqui, mano. Nem sei o que os caras usam nessa segunda, mano. Vambora. Vambora que eu tô no hype. Vambora. Vambora que não seja Ione Top, velho. Só isso, que o boneco é broken. É Ione Top. Vambora que eu tô no hype. Vambora que eu tô no hype. Mano, o cara não deu TP, velho. O que foi isso? Eu tava esperando o Gloody. Ele tava esperando o Gloody. O que foi isso? E aí? E aí? E aí? E aí? Fica atrás XP, mas tá de boa, tô na frente dele. Não, vou fazer Mariamune não, Mariamune demora pra escalar. Quero bater nesse cara, eu liguei. Legal, tem uma Caitlyn gigante. Essa é só o G o ennemi. Eu acho que ele morre também. Eu acho que ele morre também. Eu acho que ele morre também. O cara acabou de chegar na lane. O cara pegou o Red, velho. Meu amigo. Meu Deus. Caralho, jurei que eu tinha me matado. O cara tem Flash Hill, né? Que tristeza, mano. Eu espero que minha bateria esteja farmando, que eu tô enfrentando uma parada dura aqui. Pena Terno. Crii-mi-na-li-da-de. O cara que vai cair isso aqui? O cara que sai daí. Coitado. Kci? O cara acaba fazendo... Como eu fico, você vaiMAN diga-me na.. Assim… Como? O cara fosse assim. Siель-nó. Assim... Aqui vaiodsando. Esculpa... Vamos comer agora nã? O que é isso? Ah, eu joguei igual bot, velho. Ai, caralho, mano. O cara tá forte, mano. Achei que ele ia nem me dar dano direito, tá ligado? É. Tô pensando um item que vai me ajudar a fazer um V9, mano. Eu acho que BT, mano. Eu tenho que conseguir me manter na fight, velho. Pega ela, Sete. Meu Deus. Caralho, mano. Que desespero. O cara tem flash, velho. Ai, meu Deus. Caralho, mano. Cara, é melhor ter esperado o trash, hein. Hum, vai bater de frente, hein. O Zewé no mínimo, velho. Se não, eu ia precisar flashar, velho. Meu Deus do céu, velho. O cara atacou o tornado no ângulo muito bom, velho. Não dá pra dar dodge, não. Mas é da 1. Hum, eu preciso disso aqui, ó. Porta a cura agora. Mano, a K30 tá morta, Jesus. Bora. Bora jogar, porra. Bora jogar. Vamos jogar, LOL. Vai. Sexy, você tem flash. Meu Deus. Meu Deus. Os caras são doidos. Ele tem flash. Ele tem flash. Meu Deus. Tá bom. Mata ele, velho. Ai, obrigado por dar pezinho, mano. Meu Deus. O que que tá acontecendo aqui, velho? Meu Deus do céu. Deu errado ainda isso aqui. Caralho, trash, filho da p***. Ai, eu vou perder. Ah, mano. Meu Deus do céu. Calma deles. Esses dois f***. Nossa senhora, o tamanho da K30 agora. É que nem eu mato ela mais, velho. O cara me dá 3 tá, tomou. Caiu os 3 e níveis ao mesmo tempo. É, jogar a mão, Gus, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.